Pô rapinho! Oi, e aí Denis? Belê? O ninja te chamou também? Me chamou cara, falou pra ele lá no escritório. Não entendi nada. Tu sabe o que é? Estamos indo né cara, pegou o endereço, vamos embora. Vamos lá então. Vamos lá. Não sei cara, vamos ver. Acho que tava meio... Chamou a gente pra ir no escritório? Tinha de nada. É? Tava apreensivo até. Vamos ver né cara, sei lá que... Pô, mas o que será que ele quer? Entrem. Sentem. Temos uma missão. Só que acende essa luz aí mano, na moral. Acende a luz aí. Tava bizarro mesmo? Tava com medo cara. Tá mas, qual que eu falei? Qualquer. Não é qualquer tua ideia, é o que tu quer. Temos uma missão. Testando seguranças. Ah, do shopping de novo. Mais um shopping cara, que isso? Ah já, zeramos o shopping aqui já. O shopping tá fraco. É o melhor da faculdade. Mas não é qualquer faculdade meus pupilos. É a melhor faculdade do estado. Que conta com os melhores cursos do mercado. Engenharia, arquitetura, os professores mais qualificados. Para de mexer aqui irmão. Foi mal, foi mal. Me empolguei aqui. Desculpa. Galera, essa faculdade tem mais de onze mil metros quadrados. Então a gente vai precisar estudar uma rota de fuga. E para nos ajudar, eu convidei ele. O velho treta. Amanhã. Amanhã ele estará aqui. E nos encontrará... O super Eric. Amanhã nos encontraremos em frente ao ponto denominado nas coordenadas Delta B, C, 1, 4, raiz de 3, B, 5. Mas eu não sei fazer ponto. Então é na frente da faculdade mesmo. Todos de acordo senhores. Partiu. Bora curtir. Vamos dale. Vamos. Vamos acabar. Levando, vamos. Bora! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos, vamos! Bora! Segura, segura, segura! Corre, mano! Corre, corre! Os caras separaram, os caras separaram! Tu viu o plano de segurança? Não, não, eu acho que... Tem que ver se não tem funcionário aqui, mano. Vamos, 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 vamos! Porta lá, a porta! Nossa, mano! Cara, quase! Você é louco, velho! Vamos! Vamos! Vamos tentar encontrar eles, cara! Mas deve estar nos últimos andares, cara! Então vamos tentar subir em alguma coisa, mas ninguém pode ver a gente! Olha a câmera ali, ó! Câmera! Lá é muito alto, cara! Vamos subir aqui, ó! Partiu! Consegue? Descarga pelos pulso de arranjos! Vamos, calma! No painço doего! Vamos! Vamos! Vamos, calma! Vem! E agora, agora eu quero apanhar um aqui, caraca, olha essa descida aqui, mano, vem, 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 vai nascer, vai nascer. Aqui tem a porta. Tem gente que tá aqui, não cheio. Ah, isso não dá, né? Olha o segurança, segurança. Caramba, velho, ele tá por fora. Segurança, corre, 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 corre. Como é que tá aí? Tá gravando? Tá. Segurança. Segurança. Segurança, meu. E aí, Dennis? E aí? Autos parado. Mano, que louco, eu vou... Se camufla, se camufla. Cara, é muito topo. Eu já coloquei o jaleco, já. Muito topo, mano. Se camufla, tu segura estabilho, se camufla. Vamos aí. Finge que é ruim, finge que é ruim, finge que é ruim. Vamos sair de boa. Vamos, 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 vamos. Vamos que ele já passou, já. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pega uma porta, pega uma porta aí. Entrando uma porta, fechada. Está aberta, espera. Vai. Esconde, 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 esconde. Caramba, cara. Caramba, velho. Nossa. Estamos no paraíso. Os PC da Apple, tá? Escondem. Escondem. Escondem aqui debaixo. Acho que está de boa, mano. Acho que está de boa, né? Vamos aí, vamos aí. Cara, que PC top, cara. Você não virou mais, hein? Oh, oh. Edita o vídeo já, hein? Já vou editar aqui, pô. Pera aí. Acho que está de boa, galera. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo, vamos indo. Bora, bora, bora. Cadê o Denis? Cadê o Denis? Cadê o Denis? Cadê o Denis? Cadê aui! Cadê o Denis? Cadê o Denis? Tchau, tchau. Ah, tu viu aqui? Engenharia. Escola de negócio, administração. Que da hora, hein, mano? Educação física, mano. Educação física. Vamos dar ali, aí. Tá com o seu parculo. Ufa, no chão. Aqui tem tudo. Moda. Cozinha, cozinha, gastronomia. Louco, né? 30% de bolsa. Mano, falou, vou voltar pra São Paulo. Foi da hora, mano. Valeu, falou. Vamos estudar. Bom, galera, não fecha esse vídeo ainda. Escuta que eu tenho um recadinho pra dar pra vocês. Bom, galera, esse vídeo deu muito trabalho de ser feito, né, galera? Esse vídeo foi produzido como um filme. Então, teve várias e várias cenas. Mais ou menos 6 horas de filmagem. 6 horas de edição. Totalizando 12 horas aí de produção em geral. Queria agradecer, mano, a faculdade católica que cedeu o espaço pra gente gravar lá. Top demais. Show de bola. Sensacional. A todo mundo que participou do vídeo. Os integrantes, né, mano? O Eric Rubin veio de São Paulo, gravou com a gente. O Rafinha e o Denis sempre aí fortalecendo também. As redes sociais de todo mundo vai tá aqui embaixo, então segue lá. Também o meu Instagram, arroba ninjafor oficial. Me segue lá que eu tô postando muita coisa irada. Galera, pra quem acompanha o canal há mais tempo aí, sabe que o nosso canal é um canal que traz muita adrenalina e muita ação. Porém, galera, o YouTube tá cada vez mais rígido com as regras e tudo mais. Então, galera, meus vídeos, né, surfando o trem, escalando os prédios, basicamente todos estão desmonetizados. Se você quer assistir esse tipo de conteúdo, que é o nosso tipo de conteúdo, loucuragem. São as explorações, os prédios, né, vídeo no trem e tudo mais. A gente não tá ganhando dinheiro mais com isso, galera. Então, eu peço que vocês apoiem os nossos conteúdos que a gente fizer nesse formato, galera. Que são os filmes, esses vlogs e tudo mais. É importante, galera. Então, deixa seu like, galera, que vai ajudar muito a gente a tá produzindo os outros tipos de conteúdo. Espero que eu tenha alegrado o seu dia com esse vídeo. Do fundo do meu coração, um beijo a todos vocês. E vem muita novidade insana por aí, aqui no canal. Não quero dar spoiler, mas vai ter muita coisa insana. Inclusive, loja personalizada do nosso canal, onde a gente vai vender tudo, galera. E, inclusive, vocês vão aprender parkour do zero pra iniciantes de qualquer idade, de qualquer lugar do mundo. Bom, sem spoiler. Gente, certifique-se se o seu sininho está ativo, beleza? Comenta aí qualquer coisa. Pode comentar aqui no vídeo pra gente engajar também você com o canal. Então, o YouTube começa a recomendar os vídeos pra você também. Não demorou? Um beijo do Tio Ninja. Até o próximo vídeo. E fui!